O meu primeiro contato com a câmera fotográfica se deu logo após a chegada da energia elétrica aqui na aldeia, que foi entre 2001 e 2002. E a associação aqui da comunidade tinha uma demanda de registrar os projetos e as atividades que acontecia aqui na aldeia que ela desenvolvia. E vimos que também a fotografia, o audiovisual de modo geral, poderia ser uma espécie de ferramenta de luta no qual a gente pode usar ao nosso favor. E foi nesse sentido também que eu desenvolvi a minha pesquisa no mestrado em Antropologia relacionada à minha exposição no Festival de Inverno da FMG, se chama Siwetete, que na nossa língua, a concha criabá, remete a algo como luta, força e resistência. Na verdade, ela é quase um conceito. E por isso que eu trago esse nome para essa exposição, porque é um pouco daquilo que eu procuro transmitir a partir das minhas fotografias, que é um pouco dessa luta e resistência de nós, povos indígenas, ao longo da história, principalmente nos dias atuais. Falar da fotografia na perspectiva do olhar indígena cria o que é justamente falar das nossas visões de mundo, né? Então, por isso eu trago em alguns trabalhos o tema da etnovisão, que é o olhar indígena que atravessa a lente. E é nesse atravessar de lentes que está emaranhado as relações que a gente constrói com a comunidade. O Festival de Inverno da FMG traz como tema Mundos Possíveis, Cultura em Tempo de Pandemia. E na minha exposição, eu quis trazer justamente isso, de como que os povos indígenas vêm ao longo do tempo, ao longo da história, alertando a este mundo do consumo capitalista, de que há outros mundos possíveis, né? Que são esses no qual a gente pode ter relações e ver de modo diferente as coisas que nos cercam. E principalmente, para que as pessoas e esse mundo não pensem os povos indígenas apenas no passado, pois somos presente e principalmente o futuro desses mundos possíveis. Então, pessoal, gostaria aqui de fazer um convite para que todos acompanhem essa exposição no canal Cultura UFMG no YouTube, às 21h45. Não percam. Ariantan.